Em Rancharia, uma via de acesso à rodovia Homero Severo Lins está com parte da pista interditada por conta das chuvas intensas. Segundo a Polícia Rodoviária, uma tubulação de escoamento de águas pluviais no acostamento se rompeu e houve então um desmoronamento, como a gente está vendo. O tráfego agora está liberado apenas em meia pista, viu gente? Tem que ter atenção aí no local. Polícia Rodoviária informou que o local está sinalizado e o DR ainda não tem uma previsão para o reparo.